Oras mortas, noite escura, uma guitarra a dominar, uma mulher a cantar o seu fato de amargura E através da vidraça, indecrecida, indecrecida e quebrada, aquela voz babuada, entristece-te em la base Vieras alfama, hoje eu estou antiga, não há fato que não diga coisas do vosso passado Vieras alfama, beijadas pelo arca e madeira lá mudar Vieras alfama, beijadas pelo arca e madeira A lua às vezes desperta e apanha desprevenida Dois bocãs, muito unidas numa porta, numa porta entre aberto E então, a lua corada, ciente de sua culpa Vieras alfama, hoje eu estou antiga, não há fato que não diga Por exemplo, posso passar Vieras alfama, beijadas, beijadas pelo arca e madeira lá mudar A viver, a viver junto a paz Vieras alfama, beijadas pelo arca e madeira lá mudar Vieras alfama, beijadas pelo arca e madeira lá mudar Vieras alfama, beijadas pelo arca e madeira lá invadida